Vocês me pedem tanto fazer unboxing das coisas, né gente? E esse vídeo, pra quem tá assistindo depois, ele tá sendo gravado a twitch.tv barra Resident Evil Database, então já segue lá. E aí, gente, chegou o meu presente de Natal, né, atrasado. Mas eu comprei ele atrasado também, então, né, faz parte. E aí, essa aqui é uma caixa limitada, né, a Limited Box, a medição limitada do Revelations 2, que saiu em 2000 e ela foi lançada, anunciada em 2014, pra ser lançada em 2015, né? E aí, na época, eu até fiz a pre-order, só que eu fiquei sem dinheiro, aí eu tive que cancelar, né? Falei, ah, a gente faz a pre-order meu, eu do futuro que lute, né? E aí não deu, aí eu tive que, eu tive que cancelar. E aí agora, quem me arrumou, ó, 2015, ó, 2015, olha. Obrigada, Harrison, obrigada pelos 21 meses e agradeceu Monka também pela Raide. E aí, eu tive que cancelar na época, né? Mas, olha como as coisas são, né? Anos depois, eu consegui essa edição limitada, por causa da Gegé Pinheiro, né? Minha amiga Gegé Pinheiro. E, o mais legal de tudo, é que, eu já vou mostrar o que tem, tá? Mas, uma das coisas que vem nessa edição limitada, ela vem nessa caixinha, né? Que, como se ela imitasse madeira. Tem como as caixinhas, né, gente, das edições do 2 e do 3 Remake, né? Não é madeira, é papelão, tá? Aquelas, aqueles baús, né? Que eles fazem, né? O baú, que você acha que é um baú mesmo, tá? Não é, é papelão, tá? Essa caixa é a mesma coisa. E aí, olha só, esse concept guide que vem, né? Vem várias imagens. E tem a assinatura do Okabi-san, que é o produtor do jogo. Porque a Gegé pegou o autógrafo dele quando ele veio pra BGS. Na mesma época em que veio o Hirabayashi, né? Eu tô esquecendo os nomes todos. E aí, ó, esse concept guide, ele vem várias coisas aqui, né? Várias imagens e tal. Tem uns textinhos básicos aqui falando dos personagens e tudo, ó. E, nossa, eu fiquei tão feliz, sabe? Que veio com o autógrafo do Okabi. Aí tem aqui, ó, tem uns... Imagens conceituais, né? Imagens que eles usam no início do desenvolvimento também, pra decidir roupa. Essas coisas todas. Ó, tem da Moira, ó. Tem da Moira. Tem os outros personagens, né, ó. Tem o Neo, a Gina, o Gabriel, o Pedro. Aí tem aqui o Barry, ó, Barry. Enfim. Ó, a Nata Linda também. Deixa eu mostrar mais esse da Nata Linda. Enfim, tem umas artes aqui e tudo. Ó, que legal. Tem a parte da captura dos personagens, ó. Né, que eles fizeram o escaneamento, né, da modelo e tudo. Olha que legal. Então, cara, isso aqui é ouro e vocês sabem o quanto eu amo o Revelations 2, né? Deixa eu ver se tem da Claire também aqui. Do scan da Claire. Tem as imagens, tem, ó, storyboard e a abertura, né? Aquela aberturazinha, ó. Tem também que eles fazem mocap, né? E aí eu tô vendo se tem da... Não tem. Poxa vida. Mas, enfim. Aí tem um material bem legal, assim, e tal. Ó, tem aquelas artes que aparecem, né, ao longo do jogo, ilustrações e tudo. Enfim, eu amo essas coisas, né? Então, aí vem esse livro, esse Concept Guide. Ele é fininho, tá? Não é muito grande, ó. Ele é fininho. E também vem... Cadê? Uma trilha sonora e veio lacrada, tá? Eu que tirei o plástico porque é isso, assim. Não pretendo vender, então. E aí, olha que linda a Natália aqui. E aí vem os CDzinhos da trilha, ó, aqui dentro. Vem um CDzinho com a Claire. Um CDzinho com... É a Alex aqui? Acho que é. A Claire, a Alex... Não, a Natália. É, a Natália, né? Não deixa de ser. E um com... Ah, e sim, com a Alex já monstro, né? Aqui. Aí... E também vem o jogo, né? O jogo na versão japonesa. Vendendo essa caixinha aqui. Eu também já tirei isso aqui. A caixinha é muito apertada, gente. Não sei se eu vou conseguir tirar de novo. Deixa eu tentar aqui. Obrigada, Claire. Obrigada pelos bits. Gente, desculpa se eu pulei alguém, tá? Eu já vou ler os nomes aí dos resubs e tudo. Já vou ler, tá? Peraí, gente. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Aê, consegui. E vem o jogo, né? Pra PlayStation 4. Esse tá lacrado, tá? Eu nem abri ainda porque eu tenho, né? O americano, né? Biohazard Revelations. E aqui... Também. E aí eu vou deixar lacrado. Porque por enquanto não tem necessidade de abrir. Porque eu tenho o... O americano. Então não tem essa necessidade, né? E aí outra coisa também que eu me dei, né? De presente de Natal nessa compra, né? Que a Gegé tava fazendo saudão da coleção dela. E ela falou, olha, como eu sei que você coleciona. A gente se conhece há tanto tempo. Nós somos amigas. Eu vou mandar a lista pra você primeiro. E aí eu fiquei, gente. Eu compro, não compro, compro, não compro. Eu compro, não compro. Eu comprei o... Né? E aí... Eu não tenho... Eu não tinha o Revelations 2 de PS3. Mas pra que eu quero o Revelations 2 de PS3? Porque essa edição... Ela veio... Ó... Edição exclusiva Brasil. Que é um livrinho de arte. É coisa boba, tá? Vem com as imagens dos personagens aqui. Mas foi uma das primeiras coisas, na verdade... Na verdade, uma das únicas coisas que a gente teve de tipo... Edição exclusiva no Brasil, sabe? Então... Nossa, eu não tinha e eu era louca por isso aqui. Sabe? E aí... Eu consegui agora... Finalmente. E aí vem tipo imagens, né? Dos inimigos, dos personagens. Personagens dos mercenários e tudo. Então... Eu fiquei muito feliz de ter isso aqui. E aí... Aqui dentro, né? A Gegé me mandou uns negocinhos de... Ela pôs na caixa, né? E eu guardei aqui dentro. Né? O bilhetinho que ela me mandou. E aí... Ele fica... Assim. Então pra mim é uma edição bem... Bem legal, sabe? E... Era da coleção da Gegé. E agora... Faz parte da minha coleção e do meu acervo. E a Gegé mandou no bilhetinho, né? Ai, tenho certeza que vai ficar... Né? Vão ser bem cuidados, né? Vai ser ótimo. Vai estar bem cuidado na sua coleção. Que é uma coisa que a gente sente. Eu acho que quando a gente vende alguma coisa pra alguém, né? Eu nunca vendi nada da minha coleção. Mas eu fico imaginando as pessoas assim... Ai... É... Vendendo e pensando... Puts, pra onde que vai? Sabe? Enfim. E sim, eu vou cuidar muito bem. Porque eu amo Revelations 2, né gente? Então...